Um homem de 30 anos que estava em liberdade condicional pelo crime de homicídio, ele foi morto a tiros em Joaíma, que é no Vale do Jequitinhonha. A polícia procura dois suspeitos que usaram armas de grosso calibre. Aí já quando fala grosso calibre, naturalmente é uma execução sumária, né, Fantônio? Exatamente, né, Comércio? O Leonardo Pereira dos Santos, de 30 anos, esse crime aconteceu na rua Enedino Mangabeira, no bairro Bela Vista, em Joaíma. A polícia foi acionada por conta de moradores que escutaram estampidos, barulho de disparos de arma de fogo, semelhante a arma de fogo, e quando chegou ao local específico já encontrou o corpo da vítima, ou evidentemente sem vida, muitas pessoas no local, mas ninguém falou nada. Reinou a lei do silêncio lá no local, e, segundo informações, as pessoas ficaram com medo de retaliações. Então, segundo ponto. Outro detalhe, a perícia foi acionada e constatou que a vítima foi assassinada com disparos de arma de fogo. De uma arma de fogo calibre 9mm, mas também calibre 12, uma outra de calibre até indeterminado. Então, isso significa que duas pessoas que estavam armadas, encapuzadas, que fugiram do local, têm um envolvimento, elas têm que ser identificadas. E aí, aquele detalhe, Nicuamento, as pessoas descreveram fisicamente esses suspeitos e agora a polícia vai avançar nas investigações. Um outro detalhe que chama a atenção é porque o Leonardo Pereira, ele se envolveu num crime de homicídio no ano de 2015. Então, no ano, em fevereiro de 2015, ele teve participação num crime de homicídio. E o detalhe é que, posteriormente, ele foi colocado em liberdade. Ele estava em regime, ele estava preso, em regime fechado, mas ele foi colocado em liberdade por conta da condição de ser considerado iniputável. Então, ele teria que ir fazer um tratamento no hospital de custódia para o tratamento psiquiátrico. Depois de feito esse tratamento, aí ele conseguiu uma nova liberdade. Ele conseguiu um avanço e foi colocado em liberdade. E aí a polícia suspeita que possa ser esse crime uma retaliação a essa condição do cidadão que está envolvido num crime de homicídio, foi colocado em liberdade. Pode ser, mas pode ser também uma outra motivação. Então, a polícia vai contar com o disco de denúncia 181-190-197, o Curió Cantar, para ajudar a polícia a avançar nessa investigação. Então, descobrir quem e por que definitivamente foi tirado, ou quem estava interessado em tirar a vida do Leonardo Pereira dos Santos, né, Comédios? É, Fão Antônio, e se confirmando aí a questão da vingança, a gente sempre diz, né, não interessa aí o prazo. Quem está com essa intenção de vingança espera a primeira oportunidade. Quer dizer, a pessoa sai lá de uma condição de progressão de regime, quando sai, aquele que é o que está querendo vingar, né, ele acompanha tudo, todas as movimentações, né. Aí a pessoa que está envolvida nesses trens acaba pagando com a própria vida, né. É, vamos aguardar os desdobramentos dessa ocorrência aí. Obrigado, viu, Fão Antônio?